E atenção contribuintes, o prazo para entrega do imposto de renda termina no dia 31 de maio. E você, já fez a declaração? Ainda não? É bom, viu gente, vocês tomarem cuidado aí para não cair na malha fina, viu? Vamos conferir a reportagem do Isael Espínola. O engenheiro Mário Garcia já está kit com o leão. A declaração do imposto de renda 2023 já foi entregue. Mas nem sempre foi assim. O profissional lembra que em 2017 teve problemas com o documento quando caiu na malha fina. Em 2017, até 2017, eu era isento, né? Eu não pagava, não era obrigado a declarar. E aí eu consegui um emprego que pagava o valor que precisa declarar. E eu não tinha experiência nenhuma e para ser honesto não tem até hoje. Eu tentei fazer o meu imposto de renda por conta própria. Porém, preenchi totalmente errado, mandei para o sistema e veio uma notificação para mim que eu tinha caído na malha, né? Aí então surgiu a necessidade de eu procurar um contador. E desde então, todo ano eu faço com ele. Assim como o profissional, milhares de brasileiros precisam declarar o imposto de renda. A Receita Federal em Mato Grosso do Sul ainda aguarda 292 mil declarações do imposto de renda de pessoa física de 2023. O ano base, 2022. O prazo para entregar o imposto de renda 2023 termina no dia 31 de maio. Ainda há tempo, mas é bom o contribuinte não deixar para a última hora. De acordo com a Receita Federal, aqui em Mato Grosso do Sul, são esperadas mais de 500 mil declarações. Deste número, 270 mil já foram entregues. Dados atualizados da Receita Federal mostram que em Mato Grosso do Sul já foram entregues 270 mil documentos. Esse número corresponde a 51% do total de 552 mil declarações esperadas até 31 de maio, quando termina o prazo de entrega. Deve declarar o imposto de renda em 2023 quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis, como explica o contador Felipe de Oliveira. A declaração são pessoas que... são várias hipóteses, né? A maior é, por exemplo, se você recebeu rendimentos tributados acima de R$ 28 mil e R$ 500, tá? Se você tem mais de uma renda, atenção a isso. Você tem que olhar todas as rendas e ver se elas somadas passaram de R$ 28 mil e R$ 500, você se torna obrigado a declarar, tá? Se você tem empresa, você trabalha, rendimento com aluguel, enfim, tudo isso é um rendimento tributado, que a gente chama. Uma outra hipótese é se você tem bens acima de R$ 300 mil, casa, carro, terreno, tudo esses bens somados, deu R$ 300 mil, você precisa declarar, né? Tudo isso dentro de 2022, né? Eu sempre analisando 2022, que é o que a gente está fazendo. Se você recebeu uma outra hipótese, se você recebeu rendimento não tributado acima de R$ 40 mil, se você recebeu uma rescisão trabalhista acima de R$ 40 mil, participou de algum tipo de promoção, né? Que é tudo não tributado, você também precisa declarar. Se você faz operação na Bolsa de Valores, hoje em dia está muito fácil você acessar e, pessoal, muita gente esquece de declarar, acha que, ah, não, comprei só R$ 100, R$ 200, a receita não quer saber de valores. Se tem o seu CPF lá na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, você precisa declarar. Se você fechou com prejuízo, não interessa. Se você vendeu também algum tipo de bem com lucro, eu tinha um terreno de R$ 100 mil, por exemplo, e vendi por R$ 150, ou seja, eu tive um lucro, eu preciso fazer essa declaração de imposto de renda. O prazo final para a entrega é no dia 31 de maio. E se tem dificuldades para preencher, é bom buscar o auxílio de um contador. O prazo final é dia 31 de maio, né? Então nós estamos no início de maio, então você tem um tempo, está tranquilo ainda para fazer, né? Você pode reunir, procurar o seu contador de confiança, ele vai te orientar as documentações que você precisa para fazer essa declaração de imposto de renda. Se você perdeu o prazo e você é obrigatório, você consegue declarar, porém, você paga uma multa, né? Que é R$ 165,00. Então não é interessante você pagar. Se você faz no prazo, o prazo ainda tem praticamente 30 dias, então está tranquilo para você fazer. Vale ressaltar que a pessoa que não entregará a declaração do imposto de renda pode sofrer várias sanções. A pior delas é ter o CPF bloqueado. Mário Garcia dá a dica de que vale a pena procurar um contador, já que ele esteve na Malha Fina. Ah, com certeza. A gente ter uma pessoa para fazer esse papel, né, que é muito importante, porque a gente tem que estar com o nosso nome legalizado para trabalhar com construção civil, é um ótimo investimento, na verdade. A gente tem que ter.